Hello everybody, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas prometo que voltarei a aparecer Tô com várias ideias de vídeo pra fazer pra vocês, inclusive de editando fotos limitando fotos, mas hoje tô aqui com vídeo de comprinhas, como eu falei lá no Instagram quem não me segue ainda, segue lá é blogmaktub, e me segue nas outras redes sociais vou deixar por aqui, e no box de informações eu viajei, eu fui buscar meus sobrinhos lá no Rio Grande do Sul, daí eu vim pra cá pra onde eu moro de novo, aí eu voltei pra lá pra levar eles, e mamãe também chegou de viagem da Europa e daí me trouxe umas coisinhas e daí eu resolvi juntar tudo isso num vídeo e trazer aqui pra vocês, com as copinhas que eu fiz, e o que eu vim dela da Europa bom, então, antes disso curte o vídeo aí pra me ajudar a divulgação, inscreve no canal pra quem ainda não é inscrito, pra sempre receber os meus vídeos em primeira mão bom, então vamos começar pelo princípio quando fomos, paramos em Porto Alegre daí a gente resolveu ir no shopping e daí eu passei na Forever e na Sephora, porque aqui não temos nem falei pra nem Sephora daí eu aproveitei, fiz umas comprinhas eu comprei essa água termal que é de uva, que é da Kodali acho que é assim que se pronuncia ela se eu não me engano, acho que foi R$49 R$49,00 e Gisele também pode comprar pelo site quem não tiver se forrar em sua cidade assim como eu, pode comprar pelo site mas eu aproveitei que fui lá em Porto Alegre e comprei, já que eu já queria uma água termal da Kodali eu comprei também esse aqui, Beauty Elixir que diz que é muito bom pra pra fechar os olhos, pra passar antes da maquiagem depois da maquiagem e tal e eu comprei, esse aqui é o tamanho 30ml e foi R$79,00 esse aqui é um produtinho mais caro mas eu tô gostando bastante dele e creio que vai ter dado pra um bom tempo porque ele não gasta muito e eu vou ler a Kodali também e também comprei esse corretivo da Nars que foi desde a primeira vez que eu vou pra Orlando não quis comprar esse corretivo, nunca comprei daí agora eu resolvi comprar um pequenininho pra testar, pra ver se eu ia me adaptar pra poder comprar o grande ele é o tamanho Trouble Size acho que é o que eles chamam o tamanho dele é assim a minha cor é a Luster de Medium 1 daí eu tô testando ele ainda ele foi R$99,00 e o tamanho grande dele eu acho que é R$179,00 se eu não me engano e na Sephora foi isso aí a Fábio morava em Santana do Livramento e do lado tem, como é dizia, o Uruguai e do lado tem o Swiss Shop em Ribeiro eu já tenho, inclusive eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando comprinhas de Ribeiro a gente tá aqui nos cards, no box de informações e lá em Vera os free shops são, tipo, algumas coisas ainda mesmo com o dólar alto ainda estão valendo a pena tipo, produtos de cabelo algumas maquiagens, perfumes com certeza absoluta, né perfumes sempre valem a pena comprar lá eletrônicos eu acho que não muito porque tá meio carinho o dólar, né até aí compensa muito além da tem coisas que estão compensando e eu comprei algumas casinhas eu comprei tudo lá no Sineris Free Shop então vamos começar eu queria há muito tempo comprar produtos da Kerastase que eu sempre ouvi falar que é uma marca muito boa de produtos pra cabelo então eu comprei três produtinhos pra testar comprei essa máscara aqui que é a Resistence ela é pra... tem a 1 e 2 e a 3 e 4 a 1 e 2 é pra cabelos que estão menos unificados e a 3 e 4 é pra cabelos que estão muito unificados então como eu tenho mecha pontinhos aqui eu resolvi comprar os 3 e 4 pra hidratar, dar uma restaurada um cabelo a moça lá, a vendedora falou pra mim que é pra mim usar uma vez por semana conforme for passando o tempo eu não preciso nem... eu posso usar uma vez por mês ele vai tá cumprindo bem o que tá prometendo tratamento regenador de nova fibra para cabelos muito unificados e submetidos a demasiados processos químicos nível de desgaste 3 e 4 e aí como eu falei tem 1 e 2 essa aqui foi 40 dólares ela tem 200 ml mas ela é super consistente o tamanho dela é assim mas ela é super consistente e o cheirinho dela é uma delícia outro produto que eu comprei foi um shampoo é de outra linha é Discipline diz aqui que ele é bom pra deixar o cabelo liso e tal nananã eu usei ele um dia e foi bom mesmo ele ficou sem frizz esperei mais pra falar isso pra vocês hoje eu não usei ele por isso que ele tá meio maluco e 24 dólares e outro produto também que eu comprei que eu ainda também não tenho nada que falar dele eu não sei ainda se é bom ou se não é bom usei duas vezes o sal mas não vi muita diferença talvez esteja usando errado a moça me falou que ele pode ser usado tanto no cabelo seco como molhado mas aqui diz que é só pra usar o cabelo seco então vai saber é uma linha nova eu acho aura botânica ele é óleo em bruma hidratante cabelo desvitalizado 99% de ingredientes de origem natural é aquecida com óleo de coco de argã óleo de laranja doce água floral de rosa nutre a fibra contra água frisada e protege o cabelo ao longo de todo dia por um brilho visivelmente saudável olha aqui ó não passar por água e secar com secador ou secar o ar livre aplicar em cabelo seco esse aqui foi 34 dólares eu acho se eu não me engano é 34 dólares ele é um ele é 100ml e é um negocinho assim com um pumpzinho daí é pra ficar no cabelo e tchanam é aquele astase que eu comprei foi isso esse produtinho aqui é prazer usado antes de passar o shampoo no cabelo serve pra tirar o frizz vou usar uma vez cada dia sem frizz é o que tá escrito aqui ele é do John Frieda ele é tipo um pré-shampoo passa antes de lavar o cabelo tem que estar o cabelo seco aí passa no cabelo espera 10 minutos e depois lava o cabelo normalmente ele foi 12 dólares da John Frieda também eu comprei esse shampoo e condicionador que eu peguei que é de uma linha nova é Miraculous Recovery ele é com amino repair complex nutri e repara o cabelo seco danos e com frizz proporcionando nutrientes vitais e restaura a elasticidade do cabelo deixando soldado o shampoo foi R$9,90 e o condicionador repõe a umidade repara o cabelo seco com danos e com frizz valorando brilho deixando o cabelo suave e manejável manejável? é isso e o shampoo e o condicionador R$9,90 cada um comprei também bronzadores protetores também lá é muito boa de se comprar lá por exemplo os Charlie & Gold são 11 dólares no nosso Brasil querido R$110,00 faz a continha aí pra ver por esses três aqui da Havaianthropy esse aqui é uma loção protetora ultra radiente protege sua visita e deixa a pele radiante o fator de proteção R$30,00 o peirinho dele é muito gostoso rosto puro esse aqui é uma loção bronzeadora com filtro solar fator 4 bronzeia cuida e o mecta não precisa falar o preço ai que burro ai que burro dá zero pra ele esse aqui o protetor foi R$15,00 esse bronzeador foi R$12,00 e comprei esse protetor solar em spray foi proteção R$15,00 protege e o mecta também R$15,00 por último mas não menos importante essa coisa mais linda do mundo que vocês viram hoje meu perfume querido eu estava muito querendo muito querendo bom né muito querendo é bom eu estava querendo muito aqui no dessa linha só que o azul e ai quando eu vi que o long foi esse pin ele foi ele é o de 50ml e ele foi R$54,00 e ele é aquele imitando um produto de limpeza e olha como ele é lindo olha como ele é lindo olha como ele é coisinha mais linda do mundo tem nem a coisinha mais linda do mundo olha que lindinho mas ele não funciona assim como do mundo pensam elas não acharam que ele funcionava assim mas não eu tiro aqui eu estou com medo de deixar a traca cair ai eu tiro o olho e ele funciona assim o deus dele é muito muito gostoso eu não sei dizer do que que ele é porque eu não sou muito boa em decifrar perfumes mas ai no free shop no cinerinho foi isso agora seguindo a ordem o ato das coisas voltando esperamos no outlet japonês pra quem não conhece tem aqui de Santa Catarina imagino que deve conhecer pra quem não conhece é o Palha Douro que tem um restaurante japonês e também do lado tem o outlet japonês que é um mini shop tem várias lojinhas mas não sei porque é outlet porque eu acho que ele não tem o preço do outlet comprei uma saia na Anaju 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 loja ela é assim olha que linda dá pra ver que ela é cheia de estraz e perolazinhas e estraz não de perolazinhas e bolinhas ela estava gastando 99 ela está com um problema ali no ovo de costura e a moça me deu desconto então ficou por 79 essa linda ai pois a mamãe chegou e o meu meu Deus presente a mamãe deu a segunda coisa mais linda da vida que é pisei a mãe inteira de mini sabe o que que é isso não precisamos de mini olha que lindo olha ai meu Deus é muito grande pra mostrar é assim ai tem a mini aqui opa tá bonita de mini a mini meio torta só tem a mini ali no capuz ai tem assim inteiro vai até o pezinho ali e tem rabinha olha que bonitinho ai a mamãe comprou na Primark e foi 19 euros e a coisa mais linda da vida olha aqui aqui dá pra ver como é que ele fica olha que bonitinho gente ai mamãe me deu quem viu no store moleque não faço ideia de quanto custou a mamãe me deu uma toalha de cabelo super útil lá nos Estados Unidos vem bastante ela já comprou várias lá na loja de 1 dólar eu acho que tem no Dollar Tree você bota assim pega o cabelo lá atrás e bota aqui pra frente ai eu não sei quanto que foi aqui nenhum dia ela comprou mas é super útil a mamãe comprou uma bolsa linda na Primark que linda ela é bem pequenininha mas ela é muito linda e essa aqui eu não sei quanto é que foi por último na Primark que a mamãe me deu foi a jaqueta como é que chama? é térmica ela foi 17 dólares 17 dólares não 17 euros só trabalho com dólar não trabalho com euro essa aqui é uma jaqueta ela é bem fofinha é de maimo acho que chama e ela é toda térmica toda linda toda térmica toda térmica toda linda e foi isso que a mamãe comprou 17 euros na Primark agora vamos para o tealete japonês também que na volta passamos lá novamente e eu comprei algumas coisinhas comprei essa camiseta que eu estou que está escrito VIVA é? VIVA COCO LUBA não COCOPUBA LIVRE deixa eu mostrar COCOPUBA LIVRE isso que está escrito foi R$39,90 nessa loja aqui AINAS AINAS outlet daí também comprei essa outra aqui que também foi R$39,90 está escrito YES aí comprei essa e daí também está aqui em uma outra loja que também estava na promoção que se chama INQUIETA outlet eu comprei duas camisetinhas e uma saia a saia estava custando de R$129,00 por R$29,00 então eu peguei essa aqui R$29,90 e as camisetas também as camisetas estavam de R$89,00 por R$79,00 por R$29,00 e R$90,00 olha que vende essa e também essa aqui estava de R$89,00 por R$29,90 olha que vende as camisetinhas e daí voltamos e fomos no show balneário aqui em balneário Camboriú eu fiz umas compras com a Renner e o Gabriel Navarro que eu amei era problema ser comprado na Primark mas ela não achou dele eu tive que pagar mais caro essas coisas da vida comprei esse shortinho levinho para o verão shortinho estampadinho levinho para o verão R$89,90 na loja Renner comprei também esse outro shortinho estilo clochard coisa assim que chama estampadinho levinho para o verão também R$79,90 e por último na Renner comprei esse vestidinho aqui que parece um pijaminha segundo o tio Ars olha que lindinho de florzinhas com fundo dark R$79,90 esse aqui é bom para fazer sobreposição e por último a nossa Zara Zara querida Zara porque é tão cara a Zara comprei um blazer xadrez ai que lindo gente ai que lindo mamãe que leozinho não vai dar para ver mas quando fizer look vocês acompanhem lá no Instagram que vocês verão ele fica lindo no meu corpo e eu tive que pegar o tamanho S&M porque ele é muito gigante aqui o tamanho S&M e ele foi dizendo que não vai ter nada uma facadinha no meu coração mas né vai durar para o resto da minha vida vai para minhas netas para minhas bisnetas para as filhas para as netas não é? não vai? não vai né vou usar bastante isso que importa e é isso as minhas comprinhas só não é espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não esqueça de dar um joinha para ajudar a divulgação se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito queria pedir uma coisa para vocês que vocês comentem aqui que vídeo vocês querem ver no canal me sigam no Instagram para acompanhar lá também porque eu gosto de ter muitas fotos por lá e para dar uma moral né gente é isso aí é isso beijinhos no coração tchau